Nerd of Tiger coloca, vamos à partida, tudo pronto, a Hard Summer, Hypness, atenção, foi dada a partida, atraso para Higa Wolf, a Hard Summer toma ponto, um corpo inteiro, o Maricom em segundo, Nerd of Tiger em terceiro, não me pegue em quarto, Clark Kent em quinto, Hypness em sexto, em sétimo lá por fora, Kamele, oitavo praticamente fora do páreo, Higa Wolf bem afastado, final da reta oposta, Hard Summer tá com pressa, um corpo inteiro lá por fora, o número cinco, Nerd of Tiger passou para o segundo, cabeça, Maricom balançado em terceiro, Clark Kent juntinho, a Ser Quintena vai se aproximando em quarto, não me pegue em quinto, em sexto por dentro, Hypness em sétimo afastado, Kamele, na última colocação, Higa Wolf, final da variante, a Hard Summer é o ponteiro, Nerd of Tiger vai se aproximando em segundo, Clark Kent juntinho, a Ser Quintena tomou a terceira, avança, tenta a segunda, contorna a curva de chegada e entram pela reta final, Hard Summer é o ponteiro, um corpo inteiro, Nerd of Tiger aqui por fora, passou para o segundo, Clark Kent lá por dentro em terceira, como não me pega, aqui por fora em quarto, avançando na ponte, Hard Summer com dois e três, cobre vantagem, não me pega em segundo, mais aberto, Kamele avança por fora, tomou a terceira, na ponte, Hard Summer com boa folga, não me pega em segundo, Kamele, bem aberta em terceiro, talvez lute pela segunda, lá por dentro, Hard Summer parando um pouco ainda, o ponteiro não me pega em segundo, Hard Summer não me pega, cruzam a faixa final, Hard Summer não me pega, Kamele, Nerd of Tiger, Hypness, Clark Kent, Maricom até Higa Wolf, vamos aguardar, opla cara!